Água coca latão, água coca latão Mary, Mary, Mary Pra gringa é mais caro Tem rec, cheque, jack, shang Que que é isso, Matheus? Que que é isso, Matheus? Que que é isso? Toma, 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 toma Se o NIMBS é prostituto, vai botar na tua buceta E prepara a moça Você vai pra trenta Toma surra de vareta Lá, paraessment, toma, 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 toma Toma surra de vareta Que que é isso, Matheus? Se o NIMBS é prostituto, vai botar na tua buceta E prepara a moça Você vai pra trenta Toma surra de vareta Toma surra de vareta Toma surra de vareta Mão tratando tua buceta Toma casou, ma casou, ma casou, ma casou Vou tratando só a buceta 10 de Unibés 10 de Estúdio Colômbia Só tem cafetão da putaria, tá? Só o 01 do embrasamento Elas gostam, elas curtem Paga de louca, mas desce com a xereca no pau Quem tá na bola É o Estúdio Colômbia, tá? Aí recalcando os repos Sai da frente E deixa o tempo passar, tá? DJM6 do primeiro Receba mano DJ Chato a ver Quando o PH chega nós no YouTube fudeu Tchau 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 Tchau